Música Estamos vivendo o mês de setembro e o mês da luta para a inclusão social das pessoas com deficiência. É o Setembro Verde, uma campanha muito importante que tem acontecido em todo o estado de São Paulo, São Joaquim também não é diferente e acontece também no nosso país. E para debater um pouco mais sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui no Tevoz a Emília Oliveira, ela que é superintendente da APAI, aqui de São Joaquim da Barra, que despeça apresentações do trabalho que eles desenvolvem em prol dessas pessoas aqui no nosso município. E está aqui, olha só, a FEAPAES, Federação das APAES do Estado de São Paulo, que tem aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E vamos falar sobre esse assunto que é de extrema importância. Emília, obrigado pela visita junto a vós, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite, a oportunidade de podermos estar falando sobre o Setembro Verde, a importância da nossa luta para incluir todas as pessoas com deficiência socialmente. Vem em boa hora essa questão do Setembro Verde, que acontece em todo o estado, em todo o país. Em todo o estado de São Paulo, a luta é nacional, mas o Setembro Verde são atividades que estão sendo desenvolvidas desde o dia 1º de setembro, que foi a abertura na Secretaria de Defesa da Pessoa com Deficiência em São Paulo, onde foi aberta o nosso mês dessa luta. É uma luta diária, é uma luta que o movimento apaiano, principalmente, vive há mais de 40 anos, quase 50 anos já, para conseguir o jubileu, nessa luta da defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência, no nosso caso, a deficiência intelectual. Agora, Emília, é um mês muito importante, como a gente já disse. Agora, quais são os desafios principais que vocês têm enfrentado na atualidade? A gente sabe de alguns avanços, mas quais são os principais desafios? Então, essa lei, ela veio mesmo para poder suprir juridicamente a todas as pessoas com deficiência pelas suas maiores barreiras que eles enfrentam. Então, essa lei é nova, ela começou a ser em janeiro deste ano, então ela é muito novinha ainda, e o estatuto da pessoa com deficiência foi o ano de 2015 e entrou em vigor agora em janeiro de 2016. E ela vem a parte da moradia, a parte da educação, a parte da própria vida, o direito da pessoa, a parte da saúde, a parte da reabilitação e habilitação, da parte de assistência. E nós, dentro da Pai de São Joaquim, nós temos os grupos de família, onde nós estamos, através da assistente social e da psicóloga, falando sobre esses direitos. Mostrando a família para que ela conduza o melhor possível. Transporte, a parte de barreiras arquitetônicas que têm que ser rompidas, para a pessoa poder entrar dentro de um departamento público, hoje, o banco e tudo mais. E quando se fala, Emília, em pessoa com deficiência, engloba todas as pessoas. Não só as pessoas que estão na Pai, mas os cadeirantes, aqueles que têm dificuldade de locomoção, que talvez não possuem um membro por conta de algum acidente, ou seja, de nascença. Os deficientes que têm problemas, como eu disse, de locomoção. Até mesmo os acidentados. Limitações, em geral. Então, entram todas as deficiências. Aí nós temos as deficiências físicas, auditivas, visuais, a intelectual. E nós temos também, eu acho que falei, as principais. E temos as múltiplas, que são as associações que há uma ou mais deficiência associada com a pessoa. Eu acho que hoje nós temos aí a Paraolimpíadas, que está acontecendo, está mostrando para o mundo que eles têm várias limitações, mas eles também têm muitas habilidades, né? Eles superam essas limitações no dia a dia. Quem viu a abertura da Paraolimpíadas, viu aquela escada rampa, que é onde foi para poder chegar até a tocha, né? Para poder acender a tocha. E todas as pessoas, na hora que vão receber as medalhas, vocês podem ver que tem rampa, que está mostrando muito a entrar na piscina, tem o acesso. Então, não é só aí todos com o braide, para poder saber onde que o deficiente visual está. O futebol tem que ser silencioso para os deficientes visuais, porque você tem que escutar o guiso da bola. A própria medalha, ela vem diferenciada para poder a pessoa ouvir o deficiente visual, o tátil também. Então, nós estamos aí já mostrando para o mundo que temos como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Agora, Emília, quantos anos você já está na PAI, nessa luta? Eu estou há 26 anos na PAI. Minha formação acadêmica desde 87. São muitos anos, né, Emília? Então, lutamos na luta. Quando você começou, para hoje, você avançou muito nesse... Nessa questão, né? Como que tem sido isso? Muito, muito. Acabou aquela coisa do deficiente. Eu falo físico, principalmente, como fisioterapeuta. O deficiente, ele não tinha autonomia. Os equipamentos caríssimos, ainda estão caros. Eu acho que a gente tem que brigar um pouco mais para poder facilitar. Hoje, uma cadeira de roda motorizada é caríssima. É muito caro, é verdade. A cadeira especial que nós temos com os meninos que tem que utilizar é em torno de 4, 5 mil reais. A família não tem condições, mesmo tendo meios de poder financiar, né? Mas são caros. Mas, na minha época, não tinha nem... Quando eu comecei, não tinha acessibilidade a isso, né? E você chegava, por exemplo, num banco, escada para subir, para poder ir no caixa. Você não via no shopping, o que a gente vê hoje, né? Você não via família passeando com o seu filho num shopping, cadeirante, cadeirante. E era super difícil. Na própria faculdade que eu fiz, eu tive que passar um dia numa cadeira de rodas e eu não assistia aula, porque não tinha como você chegar à sala de aula. O desafio é muito grande ainda. Muito. Ainda é. Eu tive a oportunidade de uma das feiras de reabilitação ficar junto com uma deficiente visual e ela pediu para mim conduzi-la para pegar o metrô em São Paulo. Ela andando sozinha em São Paulo, né? Eu falei que eu acho que ela teria coragem de sair de casa. E ela falou, não, não, tem como sim. E ela foi me mostrando a Begala, que já ajuda. Depois, lugares no próprio metrô que tem como ela saber qual estação. Então, eu acho isso muito importante. Isso melhorou muito nesses anos, né? Até a questão do preconceito, que a gente sabe que, infelizmente, ainda às vezes existe e tem melhorado bastante, né? Essa questão do preconceito, que as pessoas às vezes se deparam com a situação, né? É que eles têm uma superação muito maior, um ânimo muito maior, um caráter muito maior do que, talvez, uma pessoa que não tem essas limitações físicas ou psíquicas, né, Emília? Eu acho que o preconceito, ele só é vencido através do conhecimento. Então, a partir do momento que a gente começa a mostrar, a pessoa começa a conhecer realmente o que é aquela deficiência, eu assisti um filme sobre autismo, que é My Name is Han, né? Han, que eles tanto falaram, meu nome é Han. E fala justamente isso, ele foi... ninguém entendia que ele era autista, né? Então, tantas coisas, prisões e tudo mais, é muito bonito o filme. E mostra muito mesmo o preconceito mundial, não só na deficiência, mas quanto à raça, quanto à religiosidade... Contra tudo, né? Contra tudo. Então, eu acho que o preconceito principal, ele só é vencido através do conhecimento. Nós temos que buscar conhecer mais antes de julgar, ver, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante da humanidade. Agora, Emília, é muito importante a gente ter visto a inclusão através do esporte, através da cultura, através da educação. A gente tem visto muitos alunos da PAE, que têm acompanhado também, inclusive, as aulas na rede regular de ensino. Mas, por outro lado, ainda o Estado, infelizmente, não tem condições de receber essas crianças, porque não tem um espaço adaptado e por aí vai, né? Outras situações. Mas a gente tem visto a inclusão, muitas vezes, né, Emília? Isso. A inclusão educacional, né? Que é essa outra parte, que todos têm direito à educação. O que nós estamos em movimento, a PAE está vendo cada vez mais, é de unir junto a Secretaria da Educação, no caso do Estado de São Paulo, para construirmos juntos. Sabe? É uma construção que tem que ser junta. Não é que nós estamos contra, contra e a favor da inclusão, não é isso. Nós somos a São Paulo, no começo de agosto, junto à Secretaria, realmente para pedir isso, para que seja construído junto. A PAE não é segregadora. E nós, o que nós estamos vendo, é que no sistema hoje de inclusão, que os professores não são capacitados da rede para receber esse aluno dentro de uma sala com 30, 35... 40 alunos, ele não tem culpa esse professor, ele não foi qualificado para isso. E aí ele vai receber o AEE, que é o Atendimento de Educação Especial, no contraturno, duas horas, duas vezes por semana. Gente, a gente sabe que isso daí, a parte acadêmica, várias faculdades que estão hoje nessa luta, junto, para fazer uma inclusão que inclua e não exclua. Então, falar que a PAE segrega, o estrado está excluindo. Então, eu acho que nós temos que unir forças para o melhor dessa pessoa. É, muito melhor investir-se mais pesadamente na PAE, para cada vez mais melhorar as condições dessas pessoas que estão na PAE, e aos poucos, incluindo essas pessoas na rede estadual de ensino, ou no municipal, ou federal, mas é muito importante, Emília, a inclusão. Essa inclusão sempre foi feita, principalmente pela PAE de São Joaquim. Esses anos que eu acompanho, a PAE de São Joaquim sempre foi muito cuidadosa nessa parte. Então, os que foram incluídos foram... A gente vibra com a vitória deles, né? Tanto na parte de educação, como no mercado de trabalho, aqueles que não têm condições de seguir a parte acadêmica, eles vão para o mercado de trabalho. Então, é uma inclusão feita com muito carinho, com muito cuidado, com muito apoio, que é direito deles. Com certeza. Nós não queremos que eles fiquem lá eternamente, de jeito nenhum. Mas é fundamental, né? O nosso papel, a nossa meta, o nosso objetivo maior é incluí-los. Mas é fundamental esse trabalho, esse acompanhamento contínuo... Contínuo. ...para essas pessoas, Emília. E hoje a neurociência, graças a Deus, evoluída como está, vem provar isso. Não existe uma idade onde você vai parar de aprender. Você aprende eternamente. Nós aprendemos, e eles também. E muitos deles, né, Emília, às vezes tem um retardamento na aprendizagem desses alunos. Então, por isso que é bom continuadamente eles receberem esse incentivo, inclusive dentro da PAI. O tempo, o tempo dentro é diferente. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Então, pode ser... E a forma de aprender. O currículo que é aplicado na rede é diferente do currículo que a PAI aplica. A PAI, ela é voltada, o currículo é funcional. Então, é descobrir a forma de ensinar é diferente. O número de alunos na sala de aula é diferente. Então, aqueles que precisam desta atenção necessitam da escola especial. Os que não, vão para a rede, com maior carinho, e nós vamos lutar por eles estarem na rede também. Então, graças a Deus, aqui em São Joaquim, Estevam, nós temos uma parceria muito boa com a diretoria de ensino, com todas as escolas. Então, aqui eu não vejo tanto esse problema. Porque nós estamos, a gente faz orientações nos EMEIs, a gente faz... Eu já orientei junto a diretoria, os coordenadores da rede estadual de ensino. Então, nós temos uma ligação muito boa e nós trabalhamos juntos. O que o Estado está querendo, nós aqui em São Joaquim já fazemos. É trabalhar junto, avaliar junto. Nós fazemos avaliações, a equipe da APAI de São Joaquim, junto com a equipe educacional municipal e estadual, sempre trabalhando junto. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Agora, o esporte, eles gostam bastante, né? O esporte, eles são incluídos. Nós temos a educação física dentro da APAI, mas também eles estão incluídos em vários projetos municipais, né? De esporte. Então, é corrida, atletismo, o judô, balé. Nós temos meninas no balé, então, natação, a turma da natação é forte. Então, graças a Deus, eles estão incluídos. Isso é direito deles, né? Agora, Emília, a gente estava conversando aqui antes, você até disse que era um tema muito importante, que pouco desconhecido. Até às vezes, nós que estamos acompanhando tudo de perto, não sabemos disso. Que é a questão do voto. Estamos vivendo uma época pré-eleitoral, que acontece agora, dia 2 de outubro, a eleição. E eles também são pessoas que têm direito a voto e não abrem mão disso. De jeito nenhum. São eleitores, são atentos, né? Não só a família. Eles também discutem. Nós vamos ter, esse ano, dentro da APAI, a eleição da autodefensoria, né? Então, são representantes deles, um menino e uma menina, um adulto ou adulta, eles que vão escolher. Então, nós vamos ter um processo eleitoral dentro da APAI também, que é a nova diretoria. E nós temos que ter os autos representantes da autodefensoria deles também. E nós temos mais de oito que são eleitores dentro da APAI, os que estão por vir aí a completar os oito anos também. Eles entendem, eles sabem, muitos deles ainda não sabem ler, mas eles sabem se defender, né? E é discutido política. Eles têm que fazer parte da política também, eles não podem ser excluídos disso. Com certeza, porque as políticas públicas dependem de pessoas que estão empenhadas na causa também. E eles, por vivenciarem, por saberem essas situações, as limitações de todos e o que precisa ser feito, é muito importante participar, né? Sim, muito importante. E eles vão até a urna. E o que eu quero dizer, assim, dentro do estatuto, né, da pessoa com deficiência, toda pessoa com deficiência, ela tem direito ao voto, não só o deficiente intelectual, mas todos, a direito a votarem, a ter, não precisa ter a cabine especial, não. Eles têm que ter acesso até a urna, né? E podem levar a pessoa de sua confiança, porque isso daí muitas vezes eles falam, ah, tem que ser o mesário. Não, é a pessoa da sua deficiência, da sua confiança, desculpa, da sua confiança que vá até lá para poder votar. Se ele não sabe ler, ele leva uma pessoa que possa colocar. Nós temos cores, né, que eles conhecem cores, conhecem a fotografia de quem eles estão votando, então é fácil. E aqueles deficientes que não conseguem votar por limitações de movimento dos braços, tudo, pode ir a pessoa. De sua confiança até a urna e apertar por eles. E parabéns, Emília, as empresas aqui de São Joaquim Nabar, que a gente sabe que tem algumas que aproveitam essas pessoas, que dão oportunidade para essas pessoas, que têm essas limitações, muitas vezes física ou psíquica, mas que geram uma produtividade importante, que estão dando oportunidade de emprego para essas pessoas. A gente vê algumas empresas no comércio e também empresários que têm visto essa oportunidade. Parabéns para essas empresas que estão à frente do seu tempo, né, Emília? E além de tudo, a preocupação de muitas delas, que fizeram uma parceria com o SESC, né, que trouxeram a formação, né, a técnica para eles também, que passaram. E mesmo sendo lei, onde tem mais de 100 funcionários, tem que ter uma pessoa com deficiência, funcionário, eles se preocupam, o carinho e a atenção. Sem sombra de dúvidas, essas sempre serão as empresas amigas da APAI. Tá certo, Emília. Fiquei muito feliz em recebê-la para a gente falar de um tema muito importante. Olha só, mostra mais um pouquinho. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é um direito de todos eles, é um direito deles à inclusão, é um direito deles de serem respeitados e serem tratados como todos nós, porque todos nós somos iguais, com limitações ou não, né, Emília? E, por favor, que as pessoas respeitem eles, que não os trate como apelidos, com maneiras chulas, né, de chamarem essas pessoas. Eles são comuns, são normais, como nós também somos. Então, todos nós somos iguais até de acordo com a Constituição, né? Todos somos iguais perante a lei. E quem assistiu, o grande mosaico se transformou num coração. Nós somos todos iguais, nós somos um coração. Então, nós não temos como poder... Hoje, você maltratar uma pessoa, zumbar de uma pessoa, nós temos aí a proteção legal também, né? Então, nós temos os direitos dela. Eu acho que toda pessoa precisa conhecer um pouquinho o Estatuto. E eu acho muito interessante ter acesso a essa lei. Hoje, a internet, a gente consegue Estatuto da Pessoa com Deficiência, você já tem todas as leis em mãos. E vamos ler, vamos divulgar, vamos conhecer famílias, as pessoas com deficiência, elas têm que conhecer seus leitos e lutar por eles, né? E muito obrigada por essa oportunidade, mais uma vez. E deixo as portas da APAI abertas para recebê-los todos, para a gente poder conversar, poder discutir, poder melhorar. Principalmente para os novos vereadores que vão vir aí, né? Vão ser eleitos a partir do dia 2. E depois, estamos lá para a gente poder conversar e melhorar aqui na nossa São Joaquim. Emília, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês lá. Você que está como superintendente, mas tem o Alceu, o presidente, toda a diretoria, todas as suas funcionárias, todas elas, né? Porque todas são muito importantes, aos alunos e também todas as mães e pais que ajudam vocês aí nessa caminhada que é muito importante e que a gente evolou cada vez mais, viu? E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Muito obrigada, gente.